Olá pessoal, eu sou o Renato Maran e hoje eu estou aqui para ensinar você a tocar a música Papai Papai no violão. Essa é uma canção que eu coloquei aqui recentemente no canal e algumas pessoas estão pedindo para ensinar a cifra, então vamos lá, vamos aprender a tocar essa música. Ah, eu preciso dizer, é uma música inédita, é uma criação minha, né? Praticamente ninguém conhece. Então é uma música muito interessante para você tocar em sala de aula com seus alunos ou para você cantar em casa com seus filhos. Se você ainda não conhece a música Papai Papai, eu vou colocar aqui em cima, no cardzinho aqui em cima, o link do outro vídeo que tem essa música, mas não vai para lá agora não. Termina de assistir aqui, aprende a tocar a música, depois você vai lá e toca junto com a música, beleza? E para facilitar a sua vida, eu já deixei aqui embaixo na descrição do vídeo um arquivo para você baixar, está em PDF. Lá tem tudo. Tem partitura, tem melodia, já tem a cifra e tem o desenho dos acordes também para você tocar junto. É mesmo, é? Mas chega de conversa e vamos para o vídeo. Vamos aprender então como que eu toco essa música no violão. Eu vou demonstrar aqui como que eu faço o ritmo e os acordes. Por isso que a câmera já está focada aqui na minha mão, tá? Então você vai ver as minhas duas mãos trabalhando bem de pertinho. As cifras dos acordes vão aparecer na tela aqui em algum lugar. E se você não conseguir fazer esse ritmo ou não conhece ainda os acordes que eu vou mostrar, fica até o final do vídeo que eu vou te dar uma dica bem legal para você aprender tudo isso de forma bem rápida. Esse ritmo é uma valsa. A valsa é um ritmo que se toca contando de três em três, né? Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Então eu vou colocar bem de pertinho aqui na minha mão direita. E aí você pode tocar de várias maneiras diferentes, tá? Vou mostrar duas aqui que dá para a gente fazer. Primeiro batendo tudo para baixo, eu vou fazer polegar no tempo um. E no tempo dois e três eu vou bater os outros dedos aqui, ó. Então vai ficar. Um, dois, três. 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 Ou você pode fazer a mesma coisa puxando, né? Tipo um, dois, três. 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 E aí fazendo com o acorde fica assim, né? Um, dois, três. 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 Um, dois, dois Não troco você tem Entre todos os grandes homens do mundo Não troco você tem ninguém Noite e dia está livre Sempre curando de mim Protege, me ensina Tudo de bom pra bem de eu E hoje é o dia Pra dizer, papai Que o presente maior Que a vida me deu É você, papai E hoje é o dia Pra dizer, papai Que o presente maior Que a vida me deu É você, papai Uau! Bravo! Uau! Então fica assim pessoal, do jeito que eu toquei aí Do curso, beleza? Se esse conteúdo foi bom pra você Se for útil pra você E você quiser ajudar a melhorar o canal Você tem duas formas de ajudar Primeiro, você pode clicar no botão embaixo Aqui em inscrever-se e se inscrever no canal E segundo, você pode enviar um pix pra mim A minha chave pix, que é o meu e-mail Maranguitar.com Eu vou deixar aí embaixo também Na descrição do vídeo E você pode doar Um real, dois, três, quatro, cinco Qualquer ajuda é bem-vindo Cinco O que você vai fazer com esses cinco reais? Comprar alimento Mas veja bem, não é obrigatório Você faz isso se quiser, tá? O que eu mais quero é que você faça uso desse conteúdo Na sua sala de aula ou em casa com seus filhos Bom, então foi isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado Logo, logo eu trago mais músicas aqui do canal Ensinando a tocar no violão Valeu, obrigado!